Tiago Gilberto Moraes nasceu em 1983, é natural de Guarapé, Minas Gerais. Iniciou seus estudos na Escola de Belas Artes da UFMG. Formou-se também em Tecnologia Têxtil e Moda pela Escola de Artes e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em 2012, participou da coletiva A Nova Mão Afro-Brasileira, no Museu Afro-Brasil. Em 2007, participa da coletiva Encontro de Belas Mares na Bienal de Valença. Em 2015, foi contemplado como finalista do Prêmio Bolsa Funarte para Artistas e Pesquisadores Negros e pôde desenvolver um de seus trabalhos mais icônicos, Lembrança de Nhotim. Sua obra une diferentes campos de conhecimento, como história, ciência e arte. Gargalheira é uma realização do Seculti UFRB. E Fiche e Camping, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afro-Atlântica. Mitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro-Cebrato. Tiago, bem-vindo ao Gargalheira. É uma honra receber aqui você no nosso podcast. Prazer receber você aqui, Tiago. Muito obrigado por ter aceito o convite da gente fazer essa entrevista aqui hoje. A gente gostaria de começar te perguntando, visto agora, à luz dos desastres ambientais de Brumadinho, de Mariana, o seu trabalho é Lembranças de Nhotim, ele ficou um retrato revelador do Brasil contemporâneo e suas contradições. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a história e a concepção dessa obra. Bom, a lembrança de Nhotim, ela... Bom, a sua pergunta vai direto ao ponto, né? E esse trabalho foi um trabalho que me consumiu, que eu me dediquei por mais de cinco anos. Então, o que não me falta são boas histórias sobre eles, sobre tudo que ele me ensinou e tem me ensinado ainda, né? E os lugares que eu cheguei com esse trabalho, eu... Eu gosto desse apontamento que você faz a respeito de como ele dialoga com uma questão ambiental. Eu acho que, embora esse seja um tema de extrema urgência, talvez... Talvez até maior do que a pandemia do coronavírus, né? As mudanças climáticas, elas já são previstas, né? Os impactos dessas mudanças já são previstas há várias décadas. Então, não há nenhuma grande novidade nesse assunto. Mas o que a lembrança de Nhotim se propôs a fazer foi justamente criar... Não criar, desculpa, mas evidenciar as inter-relações entre sistema econômico, meio ambiente, o passado que a gente genericamente apelida de colonial, né? Do que seria esse colonial, e a arte contemporânea. Eu acho que esse é um ponto que me orgulha nesse trabalho, de como ele, na verdade, coloca isso que parece ser... Parecem ser campos distintos na mesma mesa de diálogo, no mesmo campo de discussão. Porque elas estão extremamente conectadas, né? Esses diferentes campos. Então, eu não acho... Talvez... Talvez... Eu não sei se ela consegue ser uma síntese do que acontece no Brasil, como você disse, porque existem muitas nuances a respeito dos embates que envolvem comunidades locais, meio ambiente, corrupção, economia, e o sistema da arte, entre aspas, mundo da arte. Mas eu acho que esse trabalho consegue discutir algo que é muito pertinente para mim, que sou mineiro, que minha família mora em Minas Gerais, que é um pouco... Aquelas coisas que elas são tão óbvias que elas se escondem da gente, dos nossos olhos. Sabe? Esse trabalho me fez lembrar uma obviedade, assim, gritante, que Minas Gerais se chama Minas. Minas Gerais. Diz respeito justamente a essa exploração da Terra, a quem trabalhava nessa Terra, de quem são as mãos que trabalharam nessa Terra, nessa exploração, do que significa, no passado, a exploração de recursos naturais oriundos da Terra, e o que significará a exploração de recursos naturais extraídos da Terra novamente. porque as viagens espaciais, as demandas por baterias de lítio, enfim, uma série de outros materiais que são usados em aparelhos eletrônicos. Existe todo um projeto de substituição do consumo de fósseis, né? De combustíveis fósseis, mas que também vão substituir por minerais que são extraídos de regiões como o Brasil, da Amazônia, de Minas Gerais, de vários países no continente africano. Quer dizer, esse não é um assunto que se diz respeito à nossa colônia Brasil, se diz respeito a uma certa... um modus operandi humano que está sendo colocado cada vez mais em xeque pela própria natureza, pelo próprio planeta. Descreve um pouco a montagem dessa obra, as etapas dela, como ela se constrói, para o nosso ouvinte ter uma ideia da fatura do trabalho, de como ele foi feito. Bom, realizar essa síntese é sempre difícil, porque tem muito afeto, e quando a gente tem afeto, a gente fala bastante, né? Mas esse trabalho tem como eixo central a produção de um objeto que é feito a partir da forma do que em Minas Gerais a gente chama de chup-chup, mas que em várias regiões do Brasil recebe diferentes nomes, como geladinho, chope, tem vários nomes bem divertidos, e basicamente é quando as nossas vizinhanças, ou a nossa família, enchia um saquinho de plástico com formato cilíndrico, suco de fruta natural, ou vitamina de abacate, ou um suco com leite que custava um pouquinho mais, então, eu acredito que algumas, muitas pessoas que compartilharam comigo um pertencimento social, cultural, sabem do que se trata esse objeto, porque realizar esse trabalho também me ensinou que muitos acadêmicos, porque esse trabalho é resultado de um projeto de mestrado que eu iniciei em 2015 e concluí em 2018. Muitos acadêmicos dos quais eu apresentava esse objeto desconheciam essa forma do chup-chup, desconheciam, inclusive, que esse tipo de sorvete caseiro existisse. Então, essa é uma das maravilhas do objeto artístico, a gente tem como óbvio algumas coisas, e, bom, esse objeto, logo, ele era feito não com suco de fruta, mas com uma mistura de minério, de poeira de minério, que caía dos caminhões que trafegam, hoje muito menos, mas que trafegavam com muita intensidade na vizinhança na qual eu cresci, que é de um bairro chamado Resplendor, segunda sessão, que fica na cidade de Igarapé, Minas Gerais, e que faz divisa com a cidade de Brumadinho. Então, esses caminhões, porque existem várias minas de exploração de minério de ferro, a Vale não era a única ali na região, existem várias outras, algumas menores, outras maiores, inclusive, existem outras barragens nessa mesma região, que hoje impõem um risco para a minha família e para outras famílias lá na área também. Então, hoje, meu pai tem que conviver com placas que sinalizam rotas de fuga e etc., depois do que aconteceu. Mas, só para não ir tão longe, esse objeto feito com minério de ferro e cimento, ele forma uma espécie de chup-chup duro, rígido, com a cor do minério de ferro misturado ao cimento. Então, ele parece uma espécie de fóssil desse objeto, uma espécie de oposto, ainda que rígido, opaco, sem gosto, quase abjeto. Mas essa forma é muito afetiva e ela também é irônica, porque ela evidencia, ela insinua esse formato que quando é rígido, quando não derrete, se torna ainda mais fálico, que é o formato desse sorvete caseiro, que a gente, por estar tão habituado a consumi-lo e produzi-lo, a gente não tem essa primeira leitura, mas essa é uma leitura que é um pouco inevitável e, obviamente, isso me interessa bastante também. Mas o trabalho não se encerra nesse objeto, ele basicamente é um detonador de discussões, de reflexões e de uma espécie de consciência a respeito de uma série de narrativas, algumas delas mais adequadas, outras menos, algumas delas mais convincentes, outras menos, enfim, uma série de narrativas que podem soar, que soam ficcionais a respeito de quem é o Inhotim. E isso se dá através do título desse trabalho, Lembrança de Inhotim diz respeito, não ao Centro de Arte Contemporânea, especialmente, mas aquele que teria sido o homenageado a receber, a dar nome ao Centro de Arte Contemporânea. Isso, na verdade, é algo que o próprio Centro de Arte Contemporânea reconhece, O Inhotim seria uma espécie de herança de como os escravizados nomeavam o Sir Timothy, o proprietário de parte dessa região que explorava minério, onde hoje está instalado o Centro de Arte Contemporânea. Então, o Inhotim tem a ver com o que seria uma espécie de romantização desse jeito mineiro, de falar Senhor Tim, o Inhotim. Então, quando eu me dei conta, quando eu soube dessa, dessa, como que eu posso dizer, dessa homenagem, eu pensei que isso podia dar um bom trabalho de arte. Então, a escrita do objeto se difere da escrita do Centro de Arte Contemporânea, que começa com a letra I, Inhotim. a forma como eu escrevo é como o que seria a fala dos pretos, o que seria essa romantização de um jeito que o imigrante, o cigano, o... aquele que não pertence à região falaria, porque é assim que se interpreta aqueles que não dominam a gramática, aqueles que, não sabendo falar Senhor, fala em Senhor, e como isso, na verdade, está bem representado na literatura e, muitas vezes, passível de crítica, passível de uma reflexão sobre, será que esses escravizados não falaria o Senhor? Enfim, esse... já é uma das portas que eu acho que o trabalho abre, mas o trabalho é isso, ele é seu objeto e ele, esse objeto, ele constrói uma série de possibilidades de intervenção nessa comunidade da região onde minha família mora, onde eu cresci, e que... e que raramente... e que raramente tiveram acesso ao Inhotim, ao Centro de Arte Contemporânea, enfim, é uma região que está a pouquíssimos quilômetros da entrada do Centro de Arte Contemporânea, o que separa essa região, esse bairro, essa cidade de Garapé, é do Centro de Arte Contemporânea, é uma área de exploração de minério de ferro, uma espécie de serra, assim, onde se explora minério, então o Inhotim é uma espécie de... é mais fácil, residindo nessa região, é mais fácil ouvir falar do Inhotim, ver imagens do Inhotim na televisão, antes mais, do que ter acesso ao Inhotim, Existe um... obviamente, existem programas de gratuidade a respeito desse lugar, mas, para minha surpresa, esse objeto, ele... ele... ele despertou nessa comunidade uma possibilidade de relembrar, de discutir, por isso o objeto tem esse título duplo, que é lembrança como um souvenir, também, sabe, e não apenas como aquelas lembrancinhas que você obtém quando você compra um objeto numa viagem e leva para casa e leva de presente para alguém, então, a ideia era estabelecer um objeto que pudesse ficar na fronteira entre esses dois mundos, entre o mundo da arte, e aí, representado um pouco por essa condição que o Centro de Arte Contemporânea oferece, e também esse mundo que, na verdade, não é um mundo colonial, não é um mundo... não é esse passado escravocrata, mas é uma espécie de mundo testemunha das violências, das heranças, não só econômicas, mas também ambientais, culturais, que restaram, né, porque essa comunidade, na verdade, ela existia desde 1875, e ela foi... para que o Centro de Arte Contemporânea fosse instalado, o Eduardo Paz, que foi o criador dessa ideia, ele teve que desalojar parte dessa população que era descendente dessa população que trabalhava nas minas, então, existem muitos documentos, relatos, livros, entrevistas, sobre esse deslocamento, e ele foi feito entre 2004 e 2008, então, assim, não é algo, digamos assim, muito distante, não, onde hoje a gente... onde hoje a gente vê as pessoas passeando nos jardins e naqueles corredores, na verdade, haviam casas, uma escola, uma igreja, um posto de saúde, residências, de populações descendentes de quilombolas e de trabalhadores dessas minas de escravizados, enfim. Então, essa substituição que não deixa rastro, né, ao menos ali no espaço, isso não fica tão evidente assim, se vocês... vocês já foram ao Inhotim? Vocês conhecem esse espaço? Bom... Eu não fui, mas o Kleber já foi. Sim, eu fui recentemente, Tiago, foi... ano passado, não, no começo desse ano, em janeiro eu estive lá, e de fato, não sabia dessa história que você está contando agora, não fica tão perceptível enquanto você anda pelo parque, né, que já foi em algum lugar em que você tivesse uma população que foi desalojada. Na verdade, esse é um desafio que o meu trabalho enfrentou, assim, eu tive a sorte, eu tive a sorte, eu tive a sorte, eu tive duas grandes proezas, assim, a primeira foi ter conseguido elaborar esse projeto durante um projeto de mestrado, o que me garantiu receber críticas muito valiosas, acompanhamentos, reflexões, compartilhar isso com colegas dentro da universidade, eu agradeço a André Pitol, a Vivian, enfim, que foram amigos, além da minha orientadora e das professoras que participaram das bancas, quer dizer, esse não foi um trabalho que eu construía isolado, dentro de um ateliê, foi um trabalho que eu pude receber muitas orientações, e uma delas, inclusive, é que existe uma, a condição do Inhotim, do Centro de Arte Contemporânea, ela é tão complicada, ela é tão passível de crítica, ela é tão passível de, que cada vez que eu vou relatando essas histórias sobre, sobre a retirada dessas pessoas, algumas delas, inclusive, sem muito poder de resistência, quando eu menciono, existe, existe, enfim, uma lista de crimes associados à instalação do Inhotim, à manutenção do Inhotim, ao desvio de cursos d'água, à lavagem de dinheiro, enfim, eu acho que eu estou me perdendo um pouco aqui na minha fala, porque a pergunta era muito mais objetiva, mas, a respeito do que que era o objeto, né, para que o ouvinte tivesse, mas, enfim, o fato é que o trabalho não se trata só disso, sabe, o trabalho não, ele não se prende a uma denúncia de todas essas, de todas essas atitudes, ações, escolhas que tornam passíveis de crítica o Centro de Arte Contemporânea do Inhotim, eu prefiro olhar para ele como, como uma, como uma ação de liberdade de autonomia artística de um artista negro para com a sua comunidade, para com as barreiras institucionais, para com a manutenção dos status quo, para uma discussão que envolve relações humanas, meio ambiente, discussões sobre a transformação do objeto artístico em commodities, sobre quem atribui valor ao objeto artístico, como é que obras de artistas contemporâneos podem valer milhões e outros artistas podem morrer na miséria, em especial os artistas negros, e não só numa miséria econômica, mas numa miséria também de memória simbólica, sabe, como recentemente vários artistas negros têm falecido devido ao Covid e como nós, comunidade interessada nisso, pouco sabemos, pouco divulgamos, quer dizer, existem vários tipos de valor que se atribuem a um objeto artístico e eu particularmente prefiro que a lembrança de Otin seja vista como um trabalho que se posicionou frente a essas questões que são do campo da teoria, da reflexão, do objeto artístico e não só da denúncia de atrocidades que infelizmente se repetem todos os dias e continuam se repetindo, né, então assim, e como é que eu tentei solucionar isso, como é que eu tentei driblar esse enquadramento das possibilidades do trabalho? Eu decidi propor uma grande festa, na verdade, de propor intervenções nessa comunidade e esse, a minha segunda grande proeza foi justamente essa, eu, em 2015, em 2014, foi lançado um edital da Funarte voltado para artistas e pesquisadores negros. O Sidney Amaral, que era um parceiro de vários trabalhos, de várias exposições, aliás, a gente participou, a gente se reuniu para tentar, para tentar, para enviar projetos para esse edital e ele foi o primeiro selecionado, ele foi o selecionado do primeiro edital e realizou a sua exposição no Museu Afro Brasil e, então, a segunda vez, no próximo ano, em 2015, houve um segundo lançamento, um segundo episódio desse edital que, infelizmente, também se tornou o último. Não houve mais esse programa, essa política de acesso a recursos públicos para a produção por artistas e pesquisadores negros, era um edital com várias, com diferentes categorias e eu, e esse projeto foi selecionado como a principal categoria desse edital. Mas, uma coisa que eu tenho que revelar e isso diz muito a respeito de como todas essas estruturas funcionam e olha que a gente ainda não estava numa perspectiva governamental como a atual, mas eu alterei algumas das minhas, eu alterei muitos dos meus argumentos a respeito dos porquês eu estava fazendo esse trabalho. Então, a minha proposta para a Funarte não foi uma proposta que, digamos, me honraria no que diz respeito às suas justificativas e intenções, mas o que, ironicamente, é legal de se perceber é que o objeto que eu descrevi, as minhas intenções, as parcerias, o orçamento detalhado, e nesse sentido eu fui muito transparente, diziam respeito exatamente ao que eu acabei realizando e propondo, mas os porquês, o discurso artístico, a minha retórica ali, ela era quase que oposta ao que eu de fato estava intencionado a fazer. Então, quando Sidney Amaral me ligou para dizer Tiago, você foi selecionado, cara, eu disse não acredito. e eu não acreditava se era porque eles tinham topado o meu projeto ou se eles não acreditavam ou se eu não acreditava que eles tinham caído. Quer dizer, eu fiquei na dúvida e eu vou morrer com essa dúvida. Eu não sei se quem me selecionou me selecionou porque sacou minha malandragem ou se me selecionou porque acreditou que eu estava fazendo uma ódio que eu estava celebrando essa presença de um centro de arte contemporânea incrustado numa região que é há muitos anos para dizer séculos vítima da poluição do desmatamento das queimadas da secura do ar dos problemas respiratórios que minha mãe tinha que eu tinha da violência e que depois se atualiza com a instalação de dois presídios depois se atualiza com a instalação de conjuntos habitacionais com situações bastante precárias sem áreas de lazer sem mínima estrutura quer dizer eu não poderia como diz o meu amigo Renato Araújo eu não poderia honrar meus ancestrais eu não poderia honrar minha família se eu ignorasse tudo isso que acontece por trás da serra que acontece por trás quer dizer então com isso eu acredito que vocês conseguem desenhar um pouco na imaginação como foi esse processo de inscrição desse projeto bom eu paguei um bom preço não houve nenhum tipo de atenção a esse projeto uma atenção institucional por parte da FUNARTE naquele período ninguém nenhum representante foi ver se eu realmente estava fazendo o que eu prometi ou não houve uma visita os jornais locais os jornais de Belo Horizonte recusaram publicar os pré-releases que eu produzi sobre essa exposição enfim o resultado final foi algo que também não me deixou triste porque foi uma comunhão com essa comunidade eu pude convidar diferentes grupos para realizarem uma uma festa uma festa de de abertura desse projeto de intervenção que consistiu em dois batizados de um grupo de capoeira local que incluía crianças da pai de garapé então foi muito legal distribuir lanches e quitutes e chup-chupes de morango e chocolate para essas famílias e no meio disso ver elas interagindo com esses objetos com as lembranças de Inhotim que estavam lá e vários outros trabalhos que na verdade constituem uma espécie de cenografia dentro da Casa de Cultura de Garapé que também é um espaço que raramente recebe atividades artísticas com esse formato e a gente teve um baile de forró do grupo de terceira idade da cidade que tem uma tem uma prática semanal de dança nós tivemos um DJ enfim a gente teve um dia cultural com ônibus gratuito oferecendo as pessoas a possibilidade de ir até esse lugar que é embora seja uma casa de cultura da cidade fica num lugar que não facilita o acesso para pessoas dos bairros mais periféricos como esse o bairro Esplendor mas a parte mais especial desse projeto para para mim além dessa festa de abertura porque a festa de abertura ela ela apresenta uma fotografia rara de se ver nos espaços de arte contemporânea que é a presença dessa população sabe o Moisés Patrício que foi entrevistado por vocês com certeza deve ter mencionado essa ação intitulada presença negra nas galerias eu essa presença negra também me interessa profundamente e essa festa de abertura foi uma maneira de oferecer um outro tipo de presença negra mas dessa vez a partir de uma comunhão com essas práticas também mas a parte que mais me interessa nesse projeto é foi a possibilidade de dialogar com essa comunidade de forma mais mais íntima que foi eu pedir permissão para instalar uma bancada com cerca de 200 unidades 250 unidades dessas lembranças de Inhotim embaladas com uma embalagem que eu mesmo desenvolvi e numa mesa de ferro que meu pai me ajudou a construir foram cerca de 12 espaços que constituem uma igreja evangélica a escola que eu estudei durante o segundo do ensino médio um salão de beleza uma mercearia uma loja de balas um sacolão enfim espaços comerciais e públicos pertencentes a essa comunidade e as pessoas que aceitaram receber essa bancada tiveram a liberdade de vender esse objeto a partir do valor de 4 reais e 99 centavos esse era o nosso combinado eles aceitavam instalar essa mesa dentro desses espaços de acordo com os critérios deles de local e eles poderiam vender esse objeto a partir do valor que eles quisessem e esse dinheiro resultado dessa possibilidade de venda dessa especulação do objeto artístico também ficava era de propriedade deles era uma doação que o meu trabalho fazia a partir desse acordo e o que esse objeto fez foi na verdade torná-los participantes não numa medida que se tornou um pouco lugar comum entre comunidades periféricas e artistas contemporâneos que é assim você participa do meu trabalho oferecendo a sua mão oferecendo o seu saber fazer então eu sou uma artista e o meu trabalho são peças de crochê e aí eu convido crocheteiros para usar a mão e usar sua habilidade sua artesania nesse projeto eu queria eu queria profundamente oferecer um outro tipo de participação que era na verdade de uma de uma coautoria intelectual do trabalho de como essas pessoas poderiam adicionar camadas a partir do que elas refletissem sobre o trabalho de como elas elaboravam o trabalho de como elas literalmente vendiam o trabalho para quem elas quisessem ou como elas explicavam e contavam porque que aquele artista que elas conviveram que elas viram crescer estava fazendo aquilo por que que por que que fazia sentido produzir um chup-chup com minério de ferro e cimento e vender a 4,99 naquela região então o que eu fiz foi ser o que eu fiz foi com esse dinheiro da FUNART com o dinheiro que eu recebi da bolsa produzir uma série de elementos de comunicação pela região que anunciavam a existência desse objeto então outdoors escrito lembrança de Inhotim cartazes flyers o próprio site com endereços desses lugares e as pessoas que estavam responsáveis por esses objetos e compartilhar essa essa experiência de aposta no objeto artístico de pensar eu não sei para onde o que que isso ia dar eu não sei eu não sabia se os se os turistas do Inhotim iriam fazer essa essa parada na periferia e e o Kleber que foi para lá talvez possa me ajudar a confirmar isso é é curioso essa esse caminho que nos leva até o Inhotim né essas rotas que fazem com que a gente saia da BR381 que é onde justamente está Igarapé e aí você adentra aqui você adentra por essa por essa região até chegar nesse paraíso das artes né nessa Neverland da arte contemporânea onde você recebe um sopro de contemporaneidade um sopro de de uma modernidade que a gente o Brasil aspira mas parece cada vez mais distante né então então lá você você vê tudo muito verde branco e azul e transparente e e era justamente essa era a a linguagem que eu optei era a a linguagem oposta ou pelo menos a linguagem consequente daquilo que sustenta esse lugar que é justamente a terra vermelha a poeira a aspereza a opacidade a dureza né essas são esses foram elementos que me guiaram para construir uma espécie de campanha de circulação desse objeto e e aí é como eu disse é uma aposta né é uma expectativa é uma é uma especulação e o que eu percebi com eu fui muito sortudo porque é eu pude eu pude escolher eu pude escolher parceiros que contribuíram em diferentes camadas para a interpretação disso e e nesse sentido é é um trabalho muito rico porque é ele também não romantiza essa comunidade quer dizer algumas pessoas elas algumas pessoas que aceitaram participar desse projeto elas realmente acreditaram na chance de enrique de se enriquecer com esse objeto de que um dia eu ficaria famoso de que um dia eu morreria de que esse objeto um dia vai valer muito então quando eu sou convidado pelo Barack Obama em 2017 para um encontro aqui em São Paulo é é e eu me perguntei mas por que que eu eu achei que era um trote quando eu recebi um telefonema é aqui é da Obama Foundation e o Barack Obama quer conversar com você eu falei bom mas que trote estranho é esse por que que o Barack Obama quer falar comigo tem tanta gente mais famosa tem tanta gente mais mais visível tanta gente mais bonita do que eu 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 não eu não tô dizendo que eu não gosto de mim mas que eu não não me valorizo mas eu eu realmente fiquei curioso pra pensar por que que o Barack Obama gostaria de conversar comigo então quando eu recebi o dress code da reunião eu pensei isso realmente é sério e lá fui eu encontrar o Barack Obama num hotel aqui em São Paulo essa reunião durou cerca de 45 minutos e haviam outras personalidades ali nessa reunião haviam mais 10 brasileiros e e foi uma experiência no mínimo inusitada vocês conseguem imaginar onde eu pude falar um pouquinho sobre sobre esse esse trabalho inclusive eu reencontrei o Barack Obama outra vez também aqui em São Paulo mas essa essa é outra história mas então o eu já volto nela então esse trabalho ofereceu uma possibilidade muito curiosa cheia de narrativas então vocês conseguem imaginar como foi rico poder dialogar com essas pessoas com o pastor Landino que vendia para os seus fiéis essas lembranças de um eu tinha 4,99 e que projetou narrativas sobre o que significaria esse objeto o valor que ele teria ou a conexão que ele teria com esse mainstream da arte contemporânea ou mesmo como uma escola a escola pública ofereceu essa venda para os alunos ou como ou como uma das pessoas que participou que decidiu não vender para ninguém porque depois do meu encontro com Barack Obama ele se convenceu ainda mais que eu vou me tornar um artista muito famoso e quando eu morrer as minhas coisas essas coisas vão valer muito mais então ele acredita que essa especulação ela não vai funcionar agora porque o Brasil é um lugar onde artistas não recebem atenção ainda mais negros mas as coisas estão mudando e quando eu morrer ele vai ter uma poupancinha todas essas histórias eu tentei reunir numa publicação impressa que eu também dei o mesmo título que é a lembrança de Inhotim e que é eu fiz essa impressa essa impressão em papel jornal e produzir mil impressões e claro distribuir essas impressões nessa comunidade essa impressão essa publicação impressa é é a minha dissertação de mestrado então essas e outras histórias reflexões minhas a respeito das performances que eu também realizei no entorno dessa comunidade eu realizei performances de venda desse objeto como camelôs praticam eu espalhei essas lembranças no chão e sustentei uma placa na porta do Inhotim do centro de arte contemporâneo estabelecendo essa essa esse jogo duplo entre entre que tipo qual o Inhotim estava vendo ali né desses riscos do objeto artístico né dos riscos da arte também que se contamina do artista que minera suas suas ações e muitas vezes o que vem à tona pode ser pode fazer mal a esse meio ambiente também enfim é é um trabalho que tem muitas muitas histórias que coleciona uma série de eventos como como as idas aos Estados Unidos para apresentar esse trabalho eu pude falar sobre esse trabalho na Brown University enfim em várias outras instituições por lá embora aqui esse trabalho teve muito pouca adesão institucional mas porque basicamente se trata de um trabalho de crítica institucional então ele ele é um trabalho que eu me orgulho muito Bom, Thiago é há um rap famoso dos Racionais em que eles vão definir o Brasil como um país das calças beijas o seu país é laranja quais seriam os sentidos dessa cor para você? Bom, você está me dando de presente essa pergunta né, Kleber porque é bom antes de mais nada é é muito gostoso admitir que tem eu eu adoro arte arte para mim é uma das coisas mais legais do mundo assim eu 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 tenho essa sorte eu gosto muito da arte né e eu poderia dizer centenas de coisas a respeito da poeira que eu via se decantar nas plantas do entorno da minha casa quando aquela região ainda era um pasto e eu e minha mãe e minha irmã éramos os primeiros moradores desse bairro que chama resplendor porque há uma havia uma lenda de que alguns escravizados viam bolas de fogo subindo aos céus no final do dia e essa imagem do resplendor dizia a respeito a milagres que aconteciam nas minas de exploração de minério então eu poderia falar que esse laranja diz respeito também há uma série de discussões que existem na história da pintura na história ocidental do uso da cor laranja mas o que eu mais gosto mesmo dessa cor do laranja é de como ela acabou se tornando uma espécie de no meu ponto de vista uma metáfora para uma condição periférica do mundo sabe e nesse e eu falo isso porque quando eu fui aos Estados Unidos eu fiquei muito surpreso a ver que objetos de uso manual do trabalho eram eram recebiam esse adorno laranja faz parte de uma política de segurança nos Estados Unidos relacionada à ideia de warming a ideia de cuidado então materiais elétricos eu que já trabalhei numa fábrica eu trabalhei como controlador de qualidade por mais de um ano em empresas automobilísticas ali na região quer dizer minha família é uma família de pessoas que trabalham com as mãos então pra mim foi muito foi saltou os olhos toda essa cultura de identificar esses objetos que atribuem não só risco mas que fazem referência ao mundo do trabalho estar em laranja mas antes disso antes de identificar isso nos Estados Unidos que a gente pode verificar isso pela internet muito facilmente né que a gente pode verificar isso também nos uniformes de Guantanamo a gente pode verificar isso nas roupas dos garis do Rio de Janeiro a gente pode verificar isso numa série de instrumentos que são destinados a nossos trabalhadores então essa casa de cultura em Garapé ela recebeu uma pintura laranja nas paredes que vai do chão até um metro e meio mais ou menos e quando eu perguntei pra secretária de cultura da cidade por que a opção por essa cor laranja porque afinal de contas vinha de encontro tão fortemente o meu trabalho ela disse é porque as pessoas tem a mão suja de poeira então pra evitar gastar tinta e economizar com a limpeza a gente pinta as paredes de laranja então o meu laranja né o meu laranja não existe né o que eu tento fazer é apresentar que corpo que corpo é coberto com laranja né quais são os corpos que usam laranja não só na sociedade brasileira mas nessa nessa história né do mundo na contemporaneidade onde é que a gente onde é que a gente vê isso e isso não é um dado isolado assim muitos artistas americanos principalmente da cultura pop tem feito uso do laranja nas suas experiências estéticas sabe eu comecei essa isso me saltou aos olhos no início desse projeto por volta de 2014 mas seria bobagem eu querer seria estupidez da minha parte atribuir qualquer tipo de vanguarda isso de como é que eu posso dizer de ineditismo não é a minha intenção o o que eu faço na verdade é tentar aproximar as pessoas de uma reflexão de como nós artistas muitas vezes somos postos em distância ao lugar do trabalhador como se nós artistas não fôssemos uma outra categoria de ser humano que não estaria nem nem nas elites exatamente enfim mas como é que arte arte é trabalho né quem faz arte trabalha né qual que é essa identifica por que que é tão difícil se assumir trabalhador e mais fácil se assumir como classe média né todas essas discussões me interessam mas elas são densas são complicadas eu não sou um sociólogo não sou um historiador mas eu gosto muito de me apresentar como artista com o meu uniforme laranja com com essa com essa cor e de provocar essa essa pergunta que você fez Kleber afinal de contas o que que é esse laranja quais são as relações que ele então você consegue imaginar a minha surpresa quando eu vi os aplicados os trabalhadores que de aplicativo que fazem entregas né de delivery usando os aplicativos você imagina a minha surpresa quando eu os vi carregando aquelas mochilas laranja pelas ruas e eu fui percebendo que que se há uma contemporaneidade no meu laranja é porque há uma contemporaneidade no laranja desses trabalhadores então é esse tipo de aliança de relação que me interessa estabelecer que que é uma relação de embricamento dessas forças né do da celebração do status quo que a arte muitas vezes se serve da manutenção da exploração dessas populações das culturas de segregação dessas populações enfim e de como esses códigos são muito claros né são são explícitos é quase que um nossa é tão óbvio como lembrança de Nhotim quer dizer é tão óbvio quanto o nome Nhotim mas se alguém não diz parece que ninguém parece que ninguém vê então acho que essa é um essa é uma atividade maravilhosa que a arte permite o artista fazer né Tiago nossa maravilhoso é em trabalhos né como esse que é lembrança de Nhotim mas também em trabalhos com os filtros de café quer dizer o que a gente sente também como 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 espectador é que a gente começa pela visão e depois você vai acionando outros sentidos né o paladar a gente vê os filtros de café vem a memória do cheiro do café e essa palavra agora que eu quero te perguntar quer dizer pela memória porque eu acho que tem eu acho que nessa especulação sobre qual é o valor do objeto artístico que você disse fazer no seu trabalho tem uma reflexão sobre o que é a memória né quando você falava por exemplo da poeira perto das plantas da sua casa ou seja que a memória ou seja esse acionar de uma memória é onde você imbrica um pouco quer dizer a crítica na fatura na construção na construção do objeto eu queria que você falasse um pouco isso sobre esses acionamentos da memória e essa ampliação dos sentidos que a obra suscita porque o chup-chup vai pra boca os filtros de café vão pra boca e vão pro nariz ou seja eu queria que você falasse um pouco sobre isso os filtros foram foi um trabalho muito importante porque parte da minha trajetória acadêmica é uma longa história mas ela um capítulo especial da minha trajetória acadêmica refere-se a encontrar pessoas maravilhosas que participavam do grupo ações afirmativas na UFMG então foi durante encontros e cursos e congressos enfim uma série de atividades que me que me abriram os olhos pra pertinência dessa reflexão em torno da cidadania da igualdade enfim de uma série de direitos que são recusados às populações negras então o filtro de café foi produzido nesse período nesse período onde eu era um moleque quase eu tinha 21 anos 22 algo assim eu então ele ele é um trabalho que que pra quem tá ouvindo e não conhece o trabalho basicamente é um trabalho onde eu utilizo filtros de coar café que são popularmente conhecidos como filtros melita são são filtros brancos de papel neutro porque a gente a gente filtra o nosso café então precisa ser um papel que tem qualidades que na naquele período pra mim eram eram raras de encontrar em qualquer papelaria primeiro porque eu não tinha dinheiro pra pra comprar esses papéis de alta qualidade que eram grande maioria importados então eu eu tive acesso na na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de artes plásticas né é há informações sobre o que constitui a gravura esse esse campo da da linguagem artística tradicionalíssimo que tem suas inúmeras variações mas eu eu nunca tinha visto falar de gravura gravura pra mim era recorte de revista até eu entrar na faculdade de arte e aí isso pode sintetizar um pouco como esses mundos às vezes podem estar tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo né eu nunca tinha ido no museu entendido que era uma gravura e de repente eu estava numa faculdade de arte é recebendo lições de como era gravura e uma das lições dizia respeito à qualidade do papel a qualidade das matrizes a qualidade das tintas e tudo isso era maravilhoso era muito sofisticado mas eu não tinha condições e acesso e e eu comecei a realizar estilogravuras que é uma técnica que usa madeira como matriz né pra produzir essa imagem e desejava um papel com aquela qualidade com aquela e encontrar o filtro de cocafé não foi fácil porque minha família nunca usou filtro de cocafé quer dizer naquele período no início dos anos 2000 minha mãe utilizava um coador de pano então quando você quando você Matheus refere-se ao cheiro etc o filtro de café não tem essa memória afetiva pra mim o filtro de café tá muito mais associado a um objeto que eu encontrava no supermercado e que pertencia a uma classe social que não era a minha quem quem usava filtro de cocafé nos anos 2000 ao menos minha família não minha família usava filtro de pano e o filtro de cocafé melita soava algo como aquelas propagandas que a gente via na TV de uma família feliz que pode descartar né esse objeto que é tão lindo assim como lâmpadas incandescentes são lindas pra mim assim como caixas de fósforo são lindas pra mim enfim vários dos meus trabalhos buscam exercitar essas impressões que esses objetos geraram não só em mim mas na minha família e nos usos que a minha família fez desses objetos então pra mim o filtro de café ele ele é mais uma ele pra mim permite uma discussão muito mais sobre a linguagem da gravura desse seu desse lugar de circulação da gravura quer dizer o filtro do café é uma instalação as pessoas se quiserem elas têm a condição de retirar a impressão de xologravura que eu realizei sobre o filtro que tá preso a parede que tá fixado da parede mas não há uma moldura que impeça tocar nesse filtro e como ele foi exposto ele faz parte do acervo do Museu Afro esse trabalho e por anos os educadores utilizaram esse trabalho como um trabalho de que permitia discutir assuntos que são delicados porque na parte externa do filtro de café eu eu imprimi uma série de expressões que a gente não reconhece como explicitamente racistas mas elas impõem na minha opinião níveis de perversão sobre a palavra negro então como por exemplo ovelha negra mercado negro caixa preta enfim são expressões que embora não soem explicitamente racistas porque a gente continua ouvindo ela em canções em programas de televisão no cotidiano elas ali naquele contexto do museu no contexto do próprio trabalho daquela superfície branca limpa do filtro de coca-fé que tem essa função óbvia de filtrar e a imagem impressa que é um retrato e que a gente acaba buscando entender de quem são esses retratos se são pessoas negras porque a xilografura permite essa 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 exploração dos pretos e dos contrastes ela é uma técnica razoavelmente barata acessível quer dizer a xilografura carrega na sua história uma relação muito direta com movimentos sociais com debate político com com devido a seu caráter de baixo custo de rápida circulação enfim o café ali ele é quase uma desculpa na verdade pra pra gente adentrar nessas discussões que estão que são muito pertinentes para a arte e que nem por isso elas são menos políticas né elas elas me localizam como artista me localizam como como alguém que tá pensando esses diferentes ditames da instituição arte de como a história da arte inclusive brasileira pensa a imagem gravada pensa a gravura né então hoje e eu tive a sorte assim eu tive o prêmio de receber comentários dos educadores do museu afro de pessoas que visitavam o museu e que ficavam muito felizes de poder ver reflexões a respeito desse racismo cotidiano desse desse descarte dessa desse descarte da própria impressão porque as pessoas quando visitam o museu tocam na gravura e são tantas pessoas que tocam tantas que essa gravura já tá amarelada esgarçada é muitas algumas pessoas até me requisitaram Tiago você não tem uma versão mais novinha desse trabalho e eu adoro essa evidência da finitude que que essas marcas permitem a gente perceber quer dizer eu acho que uma das coisas que o aquecimento global que a mudança climática tá impondo a todos nós é um senso de finitude né de realização dessa finitude de que na verdade o que é eterna é a mudança é o que virá são as pessoas ou seja o trabalho vai apodrecer vai ter um dia que o trabalho vai deixar de existir e isso faz parte do trabalho também então eu gosto eu gosto muito de como essas marcas também evidenciam que há uma interação ativa dessas pessoas com relação ao trabalho sabe essas pessoas tocam no trabalho elas querem tocar no trabalho elas elas viram o trabalho elas 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 ao contrário de uma relação extremamente passiva consumista até muito algumas vezes blasé que essa que às vezes o cenário contemporâneo nos parece ter sabe de que o trabalho está lá como uma relíquia como algo que que esse ser divino distante de todos nós elaborou que é o tal do artista que não é trabalhador e e que nós o que nos resta é consumir esse trabalho né eu gosto a lembrança de Inhotinho o trabalho dos filtros e vários outros eles só existem porque as pessoas participam as pessoas topam topam se relacionar topam discutir topam discordar topam interferir no trabalho topam é construir junto eu acho que isso esse é um desafio não é fácil mas pra mim é o único desafio que vale a pena quando se trata de da produção de um trabalho artístico Tiago como foi seu caminho pra arte né quando você se pensou que fosse um caminho bacana de se seguir ou se descobriu artista digamos assim bom eu acho que essa eu ainda não sabe eu ainda não sei quando eu me desculpe eu não sei ainda se eu sou artista como eu acho que eu acho que de novo eu sou que eu sou fã da arte sem dúvida eu acho que a arte se permite algo que são raros os campos do conhecimento que se permite e que é de se questionar o tempo todo afinal o que é arte sabe o artista que sabe o que é arte olha eu olho com certa desconfiança sabe quem sabe exatamente o que é arte porque essa palavra impõe um campo em disputa impõe um campo que assume suas contradições assume suas tensões assume que cada vez que você afronta cada vez que você amplia um pouco o campo alguém chega pra você e diz é possível caminhar um pouco mais é possível é possível esticar um pouco mais essas compreensões e é isso que na minha opinião é o motor do trabalho de arte eu acho que eu me tornei artista quando eu entendi isso eu me tornei artista quando eu entendi que que o campo da arte é um campo que extravasa essas categorias de erudição de de periferia de arte popular de arte pop enfim de um é óbvio que como como um acadêmico como alguém que possui a trajetória dentro da da pesquisa acadêmica eu não posso fechar os olhos a especificidade do debate acadêmico em torno da arte que tem sua sua historicidade que tem suas localizações que tem seus problemas que tem seus arranjos mas a arte para mim extrapola essas categorias e nesse eu digo isso porque a minha mãe era uma artista minha mãe costurava para escolas de samba fazia os vestidos de noiva da vizinhança fazia ternos para os evangélicos mas também fazia as roupas para o povo de santo minha mãe congregava uma série de pessoas lá na vizinhança para aprender a bordar e crochetar sabe meu pai minha família sempre teve um saber manual que não é um saber de portfólio não é um saber que que a gente pode aplicar essas categorias que se institucionalizaram mas eles eles tiveram eu acho que eles eles se beneficiaram com o que a arte tem de melhor que é essa aposta na nossa sensibilidade essa aposta de que como seres humanos a gente possui uma série de elementos de acesso ao mundo de interlocução de diálogo de interpretação de intervenção então a arte é um campo que permite essa essa exploração então o artista popular pode fazer isso maravilhosamente bem enfim eu nem sei se eu mas se for para falar uma mini bio a minha mini biografia né sabe que quando eu fui pesquisador do Museu Afro Brasil uma das atividades mais frequentes do nosso núcleo de pesquisa que era composto por mim pelo Renato Araújo era escrever mini bios né a gente a gente sempre teve essa piada máquina de mini bios porque né a gente vive esse mundo de circulação de portfólio circulação da imagem profissional e etc então todo mundo precisa de uma mini bio esse esforço de escrever mini bio é um esforço perigoso né ambivalente mas a minha mini bio seria mais ou menos essa eu eu fui para a escola de arte da UFMG eu em 2002 eu não concluí meu curso de arte eu não eu eu somo a essa essa estatística de de universitários negros que não foram capazes de ter concluído seu curso para trabalhar mas eu tive a chance de encontrar um bom trabalho também que me levou a morar em São Paulo então em 2005 2000 é 2005 eu passo a residir em São Paulo onde eu resido até hoje e pude trabalhar em num projeto que no período pertencia a uma ação do programa Pontos de Cultura então eu tive tive contato com Gilberto Gil durante o período que ele foi ministro e uma série de pude realizar algumas viagens visitando grupos de cultura popular associações isso tudo foi uma formação para mim foi complementou muito daquilo que eu sentia falta dentro da escola de arte dentro da universidade eu passei a dar aulas de arte para para crianças e jovens eu eu fiz isso por um bom tempo e por causa do meu desejo de continuar a minha carreira acadêmica eu ingressei novamente mas numa segunda graduação eu fiz o curso de texto e moda na USP Leste aqui em São Paulo e logo após terminar o curso de texto e moda eu ingressei no mestrado na escola de comunicação e artes na ECA então a moda a moda também me interessa profundamente não não tanto nesse sentido de design mas a partir dessa dessa relação que também é mais também é muito forte entre mercado indústria consumo e e criação né e criatividade Thiago eu queria que você falasse um pouco mais sobre sobre esse saber né que você nota nos seus pais na sua na sua na sua família e queria que você falasse um pouco mais sobre a sua família sobre sua mãe sobre 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 seu pai como como esse mundo aberto pra sensibilidade como como você falou te constituiu um pouco queria que você fosse nas suas memórias da infância da adolescência você contasse um pouco sobre a gente esse 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 é um assunto tão rico né quer dizer pensar eu eu tô aqui tentando evitar ser professorzinho porque sabe quando você costuma dar aula você você tem aquelas reflexões que elas que elas são um pouco fechadas em si mesmas né eu eu gostaria que as pessoas se divertissem um pouco com as histórias mas uma coisa que pra mim é sempre foi fundamental foi foi perceber como é que meus pais encontraram minha família vizinhos encontraram nesse manual uma forma de sobrevivência acho que é uma forma de existir nesse mundo e é e essa forma de resistência de existência também ela não era apenas econômica sabe a dizer a respeito também a uma saúde saúde mental uma socialização sabe uma de olhar um objeto e e se ver nesse objeto e existir através dele né então a a crocheteira que faz seu tapete ela 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 se humaniza quando alguém reconhece a mão dela no trabalho e não no sentido de que aquele objeto é manual mas é porque nossa esse crochê é da Maristela dá pra ver porque a Maristela ela gosta dessas cores e tem esse trabalho ah eu tenho um crochê da Maristela na minha cozinha é e todas essas relações de 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 humanidade mesmo de de dignidade de de existência né então meu tio gostava de pegar lâmpadas incandescentes que se queimavam e eram objetos que pra ele tinha uma beleza uma sofisticação industrial que de fato eu eu compartilho com ele essa percepção e transformava isso em pequenos vasos e construía pequenas estruturas pra colocar na estante e todas as vizinhas queriam ter esse objeto porque era atraente e eu sei que isso não é uma coisa exclusiva do meu tio talvez você tenha lembranças desse desse tipo de de objeto quer dizer essa manualidade pra mim ela tá diretamente associada a uma capacidade de pensamento uma capacidade de 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 análise de si de seu lugar no mundo de suas habilidades de uma economia no mundo que 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 o trabalho proletariado destitui muitas vezes né te mecaniza te mecaniza enfim tira de você essa 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 cidadania né então eu 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 me embora o universo da a escola de belas artes tenha sido pra mim um universo bastante difícil porque era composto por por um ambiente bastante elitista e e com onde a a dinâmica da universidade era algo distante também da minha família imagina ler ler livros que eu não podia comprar ou ou mesmo o idiomas que eu não podia porque eu não tinha um curso de línguas né não sabia falar inglês enfim é os próprios materiais que eram muito caros viagens né quantos museus havia em belo horizonte naquele período e quantas vezes eu pude ir até um museu é tudo isso me fazia sentir bastante inseguro dentro da escola de arte mas por outro lado as atividades que envolviam justamente esse exercício da mão dessa relação mão e pensamento me deixaram me deixavam muito à vontade então era aí que eu me dedicava então nesse sentido a minha família contribuiu muito é pra que eu pra que eu pudesse superar essas dificuldades essas dificuldades que são típicas né não tem nada de especial nisso mas que eu pudesse exercitar essa 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 relação com o corpo né com a sensibilidade e rapidinho e teus avós qual era a profissão deles qual era qual era o trabalho assim você conheceu seus avós eu queria também entender qual era a profissão do seu pai da sua mãe assim o universo de trabalho onde eles estavam onde eles estavam inseridos olha Matheus essa pergunta vai me fazer ficar mal com a minha família porque eu não tenho uma narrativa familiar tão como é que eu posso dizer meus pais se divorciaram meus avós eu não conheci eu vou te contar uma história que minha mãe faleceu há alguns cinco anos então ela não ficaria muito ela ficaria um pouco irritada com essa história mas eu não conhecia meu avô paterno meu avô materno embora ele estivesse vivo e morasse aqui em São Paulo e eu eu tenho eu tenho a pele eu tenho a pele mais escura da minha família da minha irmã do meu pai da minha mãe e isso me intrigava muito porque obviamente essa discussão que cada vez volta vai e volta vai e volta né sobre o quão negro é o pardo é uma discussão que eu não quero entrar aqui não cabe mas me ver no espelho e saber que eu sou o mais escuro de casa era uma questão e eu gostaria de saber de onde veio isso mesmo assim eu queria ver quem tinha a minha cara eu puxei quem sabe aquela história então eu descobri que o meu avô estava vivíssimo aqui em São Paulo e e eu armei toda uma história para encontrá-lo escondido escondido da minha família aquelas tretas de família que você não sabe por que que a pessoa não fala mais até hoje eu não sei se algo muito grave aconteceu quão grave foi isso ou se era simplesmente uma ruptura de laços que é tão comum infelizmente mas consegui o endereço dele e fui até a casa dele e quando eu abri a porta e e ele me viu eu eu percebi que ele me reconheceu imediatamente ele embora ele nunca tivesse me visto e eu já tivesse quase 30 anos ele sabia ele sabia quem eu era mas mas quando eu olhei para ele foi uma decepção ele não era o negão que eu estava pensando esse negão foi antes então é um pouco essa eu isso me ajudou muito a pensar como que o meu trabalho corria o risco de entrar numa chave identitária essencialista né como como que por um lado nós temos demandas sociais históricas que clamam uma emergência que pedem uma proposições que reflitam sobre a a defesa da identidade negra enfim de certos valores mas o risco principalmente no campo das artes que a gente tem de essencializar essas identidades né de de organizá-las para que elas se aproximem muito mais de uma propaganda identitária do que propriamente uma reflexão do campo né do campo da arte então enfim eu fiz eu fiz alguns trabalhos buscando exercitar essa reflexão sobre esse risco de um essencialismo identitário no meu trabalho assim um trabalho que faz isso é uma litografia que eu produzi em Albuquerque no Tamar Institute que é um instituto de tradicional de produção de litografias o qual a Rosana Pauline e o Sidney Amaral também foram selecionados para trabalhar lá em parceria com outros artistas negros americanos e eu tive a sorte de 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 ter sido selecionado e participar dessa residência em 2012 então um trabalho que eu sugiro se alguém tiver curioso chama Paper Doll e faz um trocadilho com a ideia de Paper Doll do boneco de papel que você recorta as roupinhas e cola mas também com o Paper de pagar como o Paper View de pagar a boneca de pagar esse bonequinho né de como é fácil a gente cair nesse jogo simples das identidades essencializadas né Thiago a gente gostaria que você falasse um pouco mais dessa experiência norte-americana contasse um pouco mais como foi esse ambiente com esses outros artistas e também falasse de como você percebeu a sua negritude digamos assim nesse contexto outro que não brasileiro né você já falou um pouco isso sobre tentar buscar de onde vinha seus genes negros digamos assim né enfim de saber porque você era o mais escuro da sua família digamos assim como você sentiu isso nessa experiência norte-americana digamos assim bom foi sabe que agora você falando eu pensei em uma coisa bom é isso né não sei se vai fazer muito sentido e nem se é pertinente mas você me fez perceber como é que a gente aprende também a ser negra em diferentes espaços não precisa sair do Brasil né não precisa ir para os Estados Unidos para viver essa experiência de um outro olhar sobre o seu corpo sobre a sua identidade sobre a sua tradição cultural a experiência que eu tive no ações afirmativas dentro da universidade nas leituras de Nina Rodrigues Gilberto Freire Florestan Fernandes e etc elas adicionaram algumas camadas de interpretações que foram muito pertinentes para eu me instrumentalizar para para me engajar numa luta antirracista mas elas não são as definitivas e nem as únicas né a eu recupero eu recupero muito facilmente na história da minha família embora a pele dos meus pais possa não ser tão escura quanto a minha uma série de práticas que eu que eu reconheço como como negras e talvez eles por questões que a gente já consegue imaginar né por causa de um de não terem acesso a essa reflexão mais politizada pelo racismo que a gente vê na na grande mídia o tempo todo enfim por uma série de razões essa discussão não é tão não é tão forte claro eu trouxe eu trouxe isso para a minha casa né eu trouxe isso para a minha família hoje hoje minha família olha para tudo isso com outros olhos e eu acredito que isso tem acontecido com muita gente e nos Estados Unidos não foi diferente quando quando eu cheguei lá a recepção sobre o meu trabalho era uma e a recepção sobre o meu corpo era outra né me viam como latino como indígena como uma série de outras identidades que aqui no Brasil a gente aprendeu a a desclassificar né a não reconhecer a né a gente a gente tem uma série de de padrões de reconhecimento da negritude do outro de índices de negritude né do nariz que não é tão X do cabelo que não é tão Y né é impressionante como a gente desenvolveu uma uma cartela um espectro enorme de de itens para avaliar a negritude mas a gente a gente sofre por não conseguir ser capaz de muitas vezes identificar outras né outras existências né sim minha família eu tenho histórias de uma avó indígena tenho histórias de um é mas infelizmente por toda a violência que 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 é comum a essas populações eu não sei muito mais do que isso eu sei que o meu avô paterno é descendente de portugueses que vieram para o Brasil no na década de 40 mas isso não me isso não me não me faz sentir português né essa identidade a escolha por uma identidade negra tem muito mais a ver com com um desejo de engajamento político do que um um teste fenotípico ou uma classificação biológica né definitivamente não não é isso e nos Estados Unidos eu eu pude aprender outro um outro lado dessa moeda que que não tem só dois lados mas eu eu pude perceber como como é como é difícil também quando a gente essencializa a projeção dos quando a gente aceita uma projeção que é externa a nós sobre nós mesmos né quando é o outro que nos define como isso é arriscado como isso é porque eu sofri eu sofri por exemplo essa história engraçadinha quer dizer engraçadinha não é é que eu sou meio cara de pau mas eu tava eu tava em Nova York no dia 4 de julho e decidi pegar um trem no Bronx pra ir pra pra Con Island que é uma ilha onde acontece uma celebração do 4 de julho e eu fiz questão de ir pra essa ilha porque eu ouvi dizer que lá a periferia de Nova York se encontra e tal e eu queria conhecer eu queria sentir o que que era essa periferia né o que que era era a primeira vez que eu tava nos Estados Unidos tava muito curioso pra ver isso e e e eu estava dentro desse trem e de repente eu fui acusado de TCC por uma menina negra que tava na minha frente ela começou a olhar pra mim e falar pra amiga dela de um jeito muito agressivo assim que o trem tava fedendo e que foi uma situação que eu já vivi na minha infância e na minha adolescência mas aqui é esse tipo de 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 violência de agressão ela não é aqui ela é endereçada o racismo destinou essa agressão aos negros né e lá eu percebi que ela ela tava fazendo aquilo porque ela não achava que eu era negro como ela quer dizer eu não pra ela eu não compartilhava essa identidade eu era outra coisa né e pra mim descobrir que eu era outra coisa pra ela foi uma surpresa muito grande é e eu estava com um galerista que recebeu uma exposição que eu realizei na Broadway em Nova York que é um francês e ele estava acompanhando do companheiro dele que é um homem negro americano e eu perguntei pra eles um pouco constrangido assim mas eu tô eu tô com cc né eu tô tô cheirando mal aí eles disseram não claro que não claro que não você não tá com cc e aí como um bom neurótico eu tirei da bolsinha que eu tava o meu desodorante e o perfume e falei pra essa garota eu vou te ensinar uma palavra que existe em português chama barraco e eu vou dar um barraco aqui agora e eu eu esvaziei o meu vidro de desodorante dentro do vagão falei bom está está resolvido o problema o problema do mau cheiro no vagão então essas coisas me ensinaram muito eu realizei algumas performances lá nos Estados Unidos pra pra pensar isso eu eu estudei um pouco o Paulo Nazaré ele não não foi da minha sala mas a gente era contemporâneo na escola de belas artes da UFMG e eu disse pra ele tempos depois depois né dessa viagem eu disse Paulo a gente faz performance parece que eu fiz aquela performance foi pra mim aí ele disse é mas é pra isso que servem as performances né então eu acho que é um pouco o que aconteceu comigo numa série de performances que eu realizei tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil assim eu eu precisava entender como é que que o que que era isso né como é que o meu corpo como é que como é que o meu fenótipo como é que as minhas identidades e isso não é não é um privilégio meu acho que todos nós né todos nós estamos estamos passando por isso né aparece na na sua fala e a gente queria te perguntar sobre duas experiências e a você já falou um pouco mas eu queria perguntar mais claramente pra você poder desenvolver isso mais sobre duas experiências que é aparecem muito fortes na sua formação tanto essa experiência na UFMG mas aí eu quero saber desse grupo que dialogava sobre ações afirmativas essa experiência dessa entrada nesse engajamento mais político um e a outra é sua experiência no Museu Afro Brasil elas já apareceram na na sua fala já em diversos momentos eu queria que você pudesse falar mais detidamente sobre uma e outra Bom eu sobre o Ações Afirmativas eu sou eu sou eternamente grato assim eu sou absolutamente grato eu tive a chance de conhecer pessoas maravilhosas entre elas a Nilma Lino Gomes tive a chance de conhecer tive a chance de ter colegas ilustres a Áurea Carolina foi uma colega desse grupo de ações afirmativas a Viviane Pistach a Viviane Araújo enfim você conhece uma grande amiga enfim uma série de pessoas foram fundamentais para essa formação política para essa formação acadêmica mas eu acho que a a maior benção que eu recebi foi justamente esse encorajamento de enfrentar as dificuldades do universo acadêmico através de de ações de fortalecimento mesmo dessa dessa resistência através de cursos de formação de escrita acadêmica através de encontros através de leituras de texto porque eu eu sempre estudei em escola pública e eu sou o único única pessoa da minha família a ter ingressado numa universidade pública foi o primeiro da minha família a ingressar num curso superior então é isso que é um pouco clichê mas que é difícil escapar dessa explicação escapar dessa contextualização né então o ações afirmativas foi um lugar pra me acalmar assim pra entender tudo bem deixa eu te explicar porque que você é o único aluno negro do seu curso de arte deixa eu explicar porque que você é o único aluno que almoça no bandejão deixa eu explicar pra você que o problema não tá em você né isso foi fundamental isso foi fundamental pra pra que eu não não sucumbisse àquela violência né foi primordial e a minha primeira exposição eu realizo com com suporte do ações afirmativas da Nilma Lino na faculdade de educação da UFMG em 2004 esse trabalho dos filtros por exemplo já estavam nessa exposição e é a partir do meu trabalho junto ao Ministério da Cultura no programa Cultura Digital que era um braço do programa Cultura Viva que eu visito o Museu Afro durante um um encontro pra discutir o que poderia ter sido um é o que era o que tem foi uma ação lá no Museu Afro eles chamavam de pontão de cultura na época e você imagina eu fiquei muito nervoso porque eu já conhecia o trabalho do Emanuel como como curador e artista havia um livro um único livro na biblioteca da UFMG naquele período com a tag Arte Negra que era o catálogo da exposição da amostra do redescobrimento então através desse catálogo eu sabia quem era Emanuel Araújo e então quando eu soube que havia a possibilidade de conhecer o Emanuel Araújo pessoalmente eu mostrei a ele essas impressões dessas gravuras e ele me convidou para fazer parte de uma amostra que incluía vários outros artistas negros e jovens quero dizer e foi a partir desse momento que o trabalho foi exposto pela primeira vez em São Paulo isso foi em 2006 então esse trabalho teve uma resposta muito positiva dos visitantes das pessoas e o Emanuel me perguntou se eu gostaria de doar esse trabalho para o acervo então esse trabalho ficou na parede do museu por quase 12 anos então eu eu tenho orgulho de saber que muita gente conhece esse trabalho por causa das visitas e e em 2015 eu passo a trabalhar no museu como pesquisador de conteúdos ao lado do Renato Araújo e o Renato Araújo para mim ele é o grande assim óbvio que eu tive muitos amigos muitos amigos e foi uma experiência muito rica conviver com aqueles objetos e conviver com os trabalhadores do Museu Afro Brasil e também conviver com com os intestinos das instituições culturais mas sem dúvida o Renato Araújo foi o o meu maior mestre assim eu 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 sou um grande admirador profundo admirador das produções intelectuais do Renato Araújo dos dos livros das publicações que ele executa através da do selo ferreavox que é um que é um selo de independente de livros em pdf que ele mesmo edita e compartilha na internet e posso dizer sem medo de exageros de que é uma das referências mais importantes para se pensar criticamente a presença de artistas negros contemporâneos mas também uma produção de pesquisa a respeito de arte negra e cultura negra no Brasil assim como como eu nunca vi antes o Renato ele é um uma referência para muitos estudiosos mas ele assim como eu é um grande crítico institucional e uma das instituições que ele que ele critica é a universidade é a academia então quem tiver acesso às publicações do Renato Araújo vai ver que ele que ele busca uma linguagem uma forma de apresentação desses conteúdos que são extremamente referenciados a honestidade acadêmica dele é é é impressionante ele ele tem um cuidado de de referenciar cada cada uma das informações que ele encontra um trabalho que muitas vezes eu não vejo acontecer entre colegas acadêmicos mas ele faz isso a partir de uma linguagem que também propõe questões para o modelo acadêmico de produção de conhecimento então é é um trabalho que é político mas também é poético ele por exemplo elabora notas de rodapé que são janelas de interpretação não apenas para os conceitos e elementos presentes nessa narrativa objetiva né compromissada intelectualmente mas também são janelas para pensar a própria experiência da vida dele e como ele e como ele sendo um filósofo negro enfrenta essas essas questões enfim deu para perceber que eu sou um grande admirador do Renato espero que espero que as pessoas tenham o prazer de ter acesso às leituras dos textos dele Tiago quem são as pessoas de um navio negreiro essa sua obra que eu acho bem impactante bem marcante nós vemos pequenos retratos fotos de 3x4 de pessoas negras queria saber quem são essas pessoas pois é essa eu fico feliz porque essa é a pergunta que o trabalho se propõe acho que o trabalho de arte tem esse luxo a gente pode fazer perguntas ao invés de se preocupar tanto em dar as respostas mas óbvio que essa sua pergunta tem uma resposta essas imagens elas são resultado dessa experiência banal e cotidiana de nós pessoas negras tirarem fotocópias dos seus RGs dos seus documentos de identidade então eu sempre me surpreendi como que pessoas com a pele mais escura são muitas vezes você já não sei se você já teve essa experiência Kleber ou Matheus de você pedir que tirassem uma fotocópia do seu documento de identidade e o seu rosto ficar preto várias vezes isso sempre me chamou muita atenção e aí quando eu pedia pra regular a máquina pra que o meu rosto ficasse mais visível o operador algumas vezes me olhava com uma cara de frescura ou fazia isso de forma que a minha assinatura ou informações do meu documento de identidade desaparecesse então essa relação ambígua entre se aparece o meu rosto desaparece a informação e se aparece a informação meu rosto fica preto isso me me intrigava sempre e talvez a geração mais jovem não tenha essa experiência de fotocópias mas eu tive essa experiência de fotocópias muito forte então quando quando eu decidi fazer esse trabalho eu trabalhava na biblioteca da faculdade de medicina justamente fazendo fotocópias lá pros estudantes de medicina e restaurando livros da biblioteca com um jeito de tentar sobreviver e tal e eu via esse dilema acontecendo com alguns e não acontecia com outros e quando eu fui me deparar com uma leitura quando eu fui estudar arte e fui estudar fotografia teorias em torno do debate fotográfico e de como o aparato fotográfico tem um endereço que é tecnológico mas que também é ideológico quer dizer quando eu descobri que esse efeito que eu atribuía a um problema de operação da máquina era um problema estrutural do aparato eu falei putz eureca isso isso é maravilhoso poder compartilhar isso poder compartilhar que essa identificação de negritude através dessa coloração ela também é um risco ela também faz parte desse processo de transformar o outro em commodity então a caixinha de fósforo ela tem um tamanho semelhante à imagem 3x4 então foi um encaixe que pra mim parecia natural porque eu também tinha como eu já disse eu tenho uma predileção por esses objetos que nos escapam eles são tão presentes do nosso cotidiano que eles praticamente desaparecem como significado e a caixinha de fósforo é isso quem usa o fósforo eu sempre me perguntava isso porque o bacana usa o isqueiro pra acender seu cigarro ele não usa fósforo quem usa o fósforo e aí o samba que usa fósforo a gente sabe quem é a mulher que usa fósforo a gente sabe quem ela é então esse endereço que a caixa de fósforo possui e que a gente não precisa a gente todo mundo sabe mas falta alguém dizer isso né então eu eu tentei eu tentei literalmente colar essas duas coisas juntas então esse descarte que a gente faz do fósforo da cabeça de fósforo né do fósforo como representante desse desse indivíduo que se transformou foi transformado em commodity né então esse trabalho diz respeito a um interesse meu muito embebido de todas aquelas leituras das ações afirmativas que era o de atacar esses temas que 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 são importantes né que são difíceis que são dolorosos mas eles também são atravessados por uma um debate em torno da linguagem artística sabe porque uma resposta rasa seria dizer que eu recolhi essas fotos três por quatro em lugares de achados e perdidos porque como eu trabalhava na biblioteca não era difícil encontrar documentos de identidade de pessoas que perdiam seus documentos mas por outro lado não se trata de apenas retratos de pessoas negras que perderam suas identidades o que seria uma ótima metáfora mas se trata também de uma exploração dessa linguagem dessa precariedade desse material e ao mesmo tempo de como de como esse objeto cotidiano pode pode detonar reflexões a respeito de algo que ainda nos atravessa historicamente né então a primeira vez que eu apresentei esse trabalho foi na Bienal de Valência na Espanha e foi uma ironia porque eu cheguei a cogitar que os fósforos devessem estar acesos como uma possibilidade de pensar o risco do fogo disso pegar fogo eu comecei a gostar dessa ideia mas a seguradora que faz o transporte me disse que isso não seria possível então eu tive que eu tive que contar com os amigos porque aliás esse é um dos enredos que não explicam o trabalho mas torna o trabalho super atraente eu não tinha o dinheiro para comprar tantos fósforos e aí eu escrevi um e-mail falso para uma empresa de fósforos aqui em São Paulo e disse que eu era um artista super famoso e pedi que um amigo meu ligasse para lá dizendo que era o meu representante e eles ofereceram esses paletas de fósforo porque afinal de contas se tratava de um artista muito famoso só que esses palitos chegaram com um certo atraso então foi uma corrida maluca para queimar todos os fósforos são cerca de 3 mil caixinhas de fósforo então eu fiz um encontro na minha casa para que os meus amigos ajudassem a queimar todos esses fósforos e aí a vizinhança eu morava numa república na Sumaré chamou o corpo de bombeiros porque aquele cheiro de fósforo queimado se espalhou pelos edifícios do Itorno então vocês conseguem imaginar a aventura que foi que foi entregar esse trabalho que na verdade só existia como um projeto quando eu apresentei ao Emmanuel Araújo que foi o curador dessa exposição era uma montagem no Photoshop bem tosquinha por sinal mas que era possível como foi possível então essas são algumas das aventuras que um trabalho tem mas eu gosto eu gosto de pensar esse trabalho como uma discussão a respeito desse desse lugar do aparato fotográfico e de como esses esses materiais eles evocam uma reflexão sobre as condições as quais esses corpos foram esses indivíduos foram tratados durante esse momento tão tão exigente de reflexões que foi o tráfico Tiago eu queria que você falasse também um pouco sobre o Sidney Amaral você que o conheceu eu queria que você deixasse aqui para a gente um depoimento como você lê a obra dele hoje o nosso podcast também chama Gargalheira em homenagem a uma a uma obra dele muito 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 expressiva então eu queria que você que o conheceu mais perto fizesse aí um retrato olha o Sidney Amaral eu tive a sorte tive a sorte engraçado você fala de palavras que a gente escolhe eu me percebi escolhendo muito essa palavra sorte o que é ótimo porque normalmente as histórias as trajetórias dos artistas negros são tão difíceis e tão complicadas e tão e tão amarguradas eu poderia junto do Sidney Amaral dizer uma lista de nomes de artistas que me inspiram que me são referências para mim Maria Lídia Magliani o Manuel Messias gravador o próprio Maurino Araújo que faleceu recentemente lá em Minas Gerais enfim tem uma série de artistas que que compõem esse hoje fazem companhia ao Sidney Amaral nesse lugar de importância que merece ser jamais esquecido o Sidney eu tenho muitas histórias para contar sobre o Sidney mas se eu for prestar uma homenagem a ele agora eu diria que ele foi ele foi antes de tudo uma pessoa que que honrou a busca dele por uma linguagem acho que por uma linguagem artística acho que ainda que o trabalho do Sidney possa satisfazer certas interpretações muitas vezes perversas eu acho eu eu não não sou muito às vezes eu não fico muito feliz com certos usos que que um trabalho de arte pode receber e o trabalho dele muitas vezes é enclausurado acho que o Sidney a pesquisa do Sidney as reflexões que ele que ele buscava nós discordávamos em vários aspectos em vários elementos sabe eu sempre dizia para ele que ele era unidas né se o meu trabalho é com é com aquilo que se descarta né o meu trabalho é feito de fósforo de lama de filtro de cocafé o trabalho dele buscava uma permanência nesse mundo né o trabalho buscava uma uma não dissolução né é embora o nosso trabalho o nosso trabalho ambos eu acredito busque busque sedução mas a gente sabe que existem diferentes tipos de seduzir nesse mundo mas o trabalho do Sidney sem dúvida era um trabalho muito sedutor né que tinha esse apelo de sedução de você se refletir no trabalho né do trabalho evocar uma uma atração uma riqueza né e ainda que tratasse de temas difíceis como solidão como angústia como né é mas então o Sidney o Sidney para mim ele 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 me me inspira por por manter essa coragem essa pulsão do trabalho ele trabalhava muito ele tinha muita muita dedicação ao trabalho no no velório do Sidney eu eu me lembro como se fosse ontem ao me aproximar do caixão eu o vi com a camisa da Paraíba escrito nego e envolto por flores brancas eu olhei para o Sidney e pensei até aqui né Sidney até nesse momento você realiza essa provocação ele era uma ele foi um artista muito atento às violências institucionais ele sempre foi um artista muito atento a esse jogo ambíguo e perigoso que é o de ser artista que é o de se fazer arte que é o de de negociar com essas forças que enfim não precisam de explicação né a gente lida com elas o tempo todo então ele eu me lembro do Sidney ele foi primeiro do que eu para os Estados Unidos para Albuquerque ele ele foi extremamente bem recebido pela Marjorie Devon pela diretora do Tamarine e pelas outras pessoas que depois eu fui conhecer mas antes da minha ida ele a gente se falou por Skype e ele me ligou e disse Tiago a gente você vai ver quando você chegar aqui a gente é artista Tiago a gente é artista você vai ver como o artista é tratado enfim o Sidney tinha o Sidney tinha muita consciência sobre esses arranjos e isso não quer dizer que tenha sido fácil para ele então fica aqui o meu meu respeito e minha admiração por essa capacidade dele de ter insistido trabalhar em meio a esse ambiente Tiago em dotes você utiliza imagens da escravidão que foram produzidas por artistas europeus de Hebreus sobretudo que eu entendo que em grande medida são imagens que tinham por intuito dar para o público europeu no caso a conhecer o que se passava do outro lado do Atlântico independente do espectro político que esse artista tivesse se ele fosse abolicionista era uma denúncia e se ele fosse digamos assim um artista menos comprometido com os horrores da escravidão ele só estava mostrando como esse outro lado do Atlântico era bárbaro e como essas violências eram naturalizadas só que o uso que você faz dessas imagens para mim é muito específico você faz uma mal subversão isso aparece tanto em Dots como em Paper Dawn gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas obras eu engraçado eu estou ficando surpreso e feliz com as escolhas de vocês sobre os trabalhos que vocês apontaram antes de tudo eu acho que o artista é um poeta eu estou aqui atrás de mim quem vai nos ouvir não vai saber disso mas atrás de mim vocês me veem pela câmera tem um trabalho que negro artista é negro essa é uma frase que está publicada no livro do Renato mas como bem disse o Renato é uma frase que se encontra em qualquer muro de uma universidade negro artista é negro reflete um pouco sobre essa condição de 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 ser poeta eu acho que o artista antes de tudo um poeta dotse é um trabalho sobre poesia também porque começando pelo nome assim eu gosto muito desse trocadilho do dotse em inglês significa pontinho né ponto e e esse trabalho é para quem está escutando são impressões feitas com essas com esse isopor de bandejinha de muzzarela de supermercado então imagine quem está nos escutando que eu utilizei essa bandejinha de branca de isopor e fiz esses furos copiando essas imagens que se tornaram um pouco clichês não mas essas imagens se tornaram populares né de cenas da escravidão realizadas por esse artista francês o Debré e e eu morei na moca por um tempo e não era muito difícil encontrar em restaurantes apoios de prato com essas estampas quadros em restaurantes com essas estampas quer dizer essas imagens elas orbitam o cotidiano da gente e muitas vezes estão associadas a uma decoração que às vezes não dá para entender muito bem o que elas representam né ainda que a gente que pertence a esse universo acadêmico possa localizar as imagens do Debré mas nesse caso me interessa a intimidade a facilidade que todos nós acadêmicos ou não em alguma medida temos com essas imagens então Dots faz uso de uma técnica muito muito mais antiga que o próprio Debré que é uma técnica de cópia de imagens praticada por artistas renascentistas para que para que cópias de desenhos fossem realizadas com mais com mais fidelidade e e e e rapidez você utilizava uma folha de papel semi-transparente e furava o desenho para na você furava a imagem do desenho com uma agulha criando uma espécie de telinha de furo de guia e aí bastava bater uma esponjinha de poeira de pigmento qualquer carvão para em outra folha para produzir uma matriz então essa folha furadinha ela funciona como uma matriz para para a cópia daquela imagem e aí o próprio artista ou assistentes fariam essa cópia dessa imagem mantendo as proporções e infelizmente essa técnica tem um nome muito fácil e que agora eu não me recordo mas o que eu fiz foi transformar essa bandejinha de isopor com essa técnica de furar uma matriz não exatamente da imagem do Debré mas uma matriz é uma imagem praticamente escura né preta com pequenos pontinhos brancos e nós estamos tão habituados com essa herança com esse dote causado pela circulação dessas imagens que sem legenda a gente consegue identificar a ação em cena a gente consegue identificar uma pessoa sendo chicoteada torturada a gente consegue identificar todas essas cenas porque elas se tornaram tão populares tão tão integrantes do nosso imaginário seja nos livros de escola seja em capas de livro seja seja nos suportes de restaurantes da Moca né desse bairro de São Paulo que que eu eu admiro a sua reflexão Kleber sobre essa essa discussão que envolvia o posicionamento político desses artistas no século 18 mas por outro lado me interessa o dote que essas imagens nos deixaram me interessa me interessa como a gente a gente a gente pode até ver o Debré mas talvez a gente possa ver imagens que circularam durante os linchamentos que aconteceram no ano passado aqui em São Paulo no Rio de Janeiro quer dizer é é muito fácil reproduzir essa imagem é muito fácil é é é muito fácil ver como essa estrutura é acontece eu não posso dizer não posso dizer isso porque não é assim que funciona mas é esse racismo estrutural que está nessas imagens que me interessa é como é como essas imagens elas não dizem respeito só ao que aconteceu naquele período mas sobre o que se repete e o fato de eu usar uma bandejinha de isopor para produzir essa imagem também diz muito diz respeito a esse lugar que eu eu decido ocupar dentro de uma história da gravura da impressão né porque como eu disse alguns cânones artísticos recusam esses experimentos recusam essa isso não é uma técnica da gravura talvez muitos gravadores conservadores como eu já encontrei por aí vão dizer que isso não é gravura que isso é qualquer coisa mas a minha experiência no Museu Afro Brasil me ajudou a confirmar que grande parte dos artistas nunca tiveram acesso a esses recursos materiais e tecnológicos garantidos a ao status co da arte de uma arte reconhecida por essa elite então o Estevão Silva por exemplo hoje reconhecido como né você sabe o maior pintor de naturezas mortas pintava sobre tampas de caixas de charuto sobre enquanto os pintores seus pintores contemporâneos pintavam sobre telas de linho né é possível no Museu Afro você ver no verso de várias dessas pinturas as propagandas das caixas de charuto eu a escolha que eu faço desses materiais também diz respeito a uma reflexão sobre sobre o que esses materiais dizem e o que que significa a escolha por esses materiais em específico né de como que esses materiais tensionam certos padrões certos certas certas ideias que são valorizadas dentro do espaço acadêmico e como que que é possível traçar infelizmente uma linha que conecta os artistas negros não através da sua cor de pele e nem das suas narrativas mas muitas vezes através da forma como eles têm acesso a essas linguagens de como a linguagem se se dá por meio dos seus trabalhos eu arriscaria que esse é um ponto até pouco valorizado mas talvez um dos mais pertinentes para pensar como que a gente pode entender as contribuições desses artistas negros ao longo da história e então é essa pergunta está posta nas obras do Aleijadinho quando se discute que aquelas esculturas deveriam ter sido em mármore e não em pedra sabão ela está posta enfim nos trabalhos da Rosana Paulino quando ela utiliza o americano cru ao invés de outras superfícies de outros materiais e o que me surpreende é que ainda hoje quando a gente pensa em uma historiografia da arte que já já elaborou já pensou já concretizou um debate em torno da desmaterialização da arte das operações conceituais enfim de uma série de soluções desde a década de 70 os artistas negros ainda ainda correm o risco de se verem enquadrados dentro desses modelos de interpretação que associam o trabalho do artista negro a algo precário primitivo né descartável então eu sempre tive eu tive dificuldades em vários momentos com os meus trabalhos eu acredito que ainda tenho justamente porque a justificativa para a escolha dos materiais que eu faço não é uma justificativa de não tenho dinheiro o edital da Funarte por exemplo me premiou com 150 mil reais então você não imagina como eu fui feliz de ter gasto esse dinheiro para produzir um projeto que se baseava num chup-chup de lama e cimento e foi vendida a 4,99 por essas pessoas então porque o trabalho o trabalho não é o trabalho não é esses materiais né a arte não acontece nesses materiais a arte acontece através dessas relações dessas articulações né mas é muito delicado quando o artista é exigido do artista que que cumpra né certas expectativas estabelecidas pela pelo status quo e nesse sentido é Dots Dots brinca Dots propõe pontos que a gente ligue para para finalizar essa imagem né que é uma imagem muito muito cotidiana familiar né familiar é a palavra e o reverso dessa brincadeira aí com 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 muitas aspas a gente vê também naquela artista artistas vendidas né eu queria que você que você comentasse isso agora porque tá muito conectado com o que você acabou de dizer queria que você comentasse essa frase bom eu eu o meu segundo o meu segundo encontro com o Barack Obama foi recheado de um projeto da apresentação de um projeto sobre como eu gostaria de realizar um doutorado nos Estados Unidos e eu eu não publicizei tanto quanto talvez eu pudesse esses encontros com o Barack Obama porque foram apenas encontros e não houve promessas então é quase como a ficada sabe numa balada você não espalha por aí que você ficou com alguém numa noite né a não ser que você seja uma pessoa frágil né mas foi uma ficada então eu contei pra ele que que eu tinha planos de fazer um doutorado na UCSD em San Diego e eu eu sou parceiro de um grupo chamado Design for Social Intervention em Boston uma incubadora de projetos focados em justiça social e são um dos meus principais parceiros e amigos enfim eles me deram suporte me auxiliaram junto com outros professores um professor da da UCSD também Brian Cross e que é enfim várias pessoas a Talma de Freitas várias pessoas me ajudaram a encontrar uma professora na UCSD e sou muito grato a eles e eu pude realizar entrevistas fazer o GRE que é o vestibular americano TOEFL fiz todas aquelas coisas que vocês com certeza conhecem e e tive os ok para ir para os Estados Unidos fazer esse doutorado mas a minha nota do TOEFL não estava muito boa precisava melhorar cinco pontinhos e a professora falou olha melhor essa nota mas está tudo certo e eu fiquei muito animado com tudo aquilo voltei para o Brasil e e e me arrumei aqui para me preparar para um doutorado de sete anos quando eu tive que me desfazer da minha casa desfazer dos meus móveis guardar meus trabalhos na casa dos meus familiares e amigos e fui todo contente porque afinal de contas vocês que acabaram de ouvir minha trajetória acadêmica conseguem imaginar o quanto foi importante para mim essa aprovação ainda que parcial de um doutorado a minha avaliação do meu material de pesquisa artística foi muito bem recebida e foi muito bem elogiada ainda que minha nota do inglês precisasse de uma melhora e quando eu cheguei no aeroporto de Chicago em 14 de junho do ano passado o presidente Trump havia disseminado no seu Twitter uma espécie de autorização que permitiu que o oficial americano me prendesse numa cela por 13 horas me interrogasse por mais 5 e me proibisse de voltar aos Estados Unidos por 5 anos então eu não tive acesso ao meu telefone de celular para ligar para alguém ou tive direito de ligar para alguém eu fiquei nessa cela com mais 6 imigrantes imigrantes com 6 pessoas que foram tidas como imigrantes ilegais foi uma experiência bem dramática onde eles me tiraram as minhas roupas me deixaram só com uma calça uma camiseta e eu fiquei coberto com aquela mantinha plástica lá que se tornou também popular na televisão né e passei por uma situação dessas típicas de centenas de pessoas que tem sido tem sido deportadas nos Estados Unidos ou colocadas em campos de concentração essa experiência foi bem difícil porque eu tinha todas as documentações né eu tinha carta de recomendação eu tinha enfim não tinha nada de ilegal né nessa situação mas o oficial fez com que eu me ensaiasse por isso o interrogatório demorou tanto tempo que eu ensaiasse respostas que eu deveria dizer para uma câmera e essas respostas me forçavam a assumir que meu interesse era me casar com o meu amigo americano e que eu trabalhei legalmente nos Estados Unidos e quando eu quando eu recusei fazer isso diante da câmera aí sim a situação ficou muito eles ficaram muito agressivos e eu percebi que tudo aquilo que às vezes a gente assiste na televisão ou ler pode se tornar realidade em um instante então o que eu fiz foi me manter manter calmo eu não mencionei esses encontros com o Barack Obama por exemplo e quando após ficar 13 horas na cela e ser e ser tirado por um corredor eu encontrei um novo oficial e eu disse a esse oficial que havia um engano muito grave acontecendo e eu por um segundo acredito que ele percebeu aquele engodo e e buscou e eu pedi que ele me desse uma cópia desse relatório que eles me obrigaram a assinar com uma espécie de atestado de culpa ele me entregou essa cópia escondida e disse olha eu não posso fazer nada por você mas toma isso esse papel é uma espécie de prova de que eu não estava louco mas eu disse a ele mas isso é muito injusto aí ele me disse eu sei você fez tudo direitinho eu vi sua foto com o Barack Obama esse momento foi um momento de de contenção dessa explosão né que essa frase dispara porque eu não sei o que essa frase óbvio que eu sei o que essa frase quer dizer mas o que eu quero compartilhar com vocês é essa aventura de entrar num voo brasileiro com os brasileiros todos me olhando como se eu fosse um marginal porque eu fui escoltado por quatro policiais que me obrigavam a olhar pro chão e diziam frases agressivas e eu e eu feliz de que o meu inglês foi bom o suficiente pra passar por toda essa aventura sendo capaz de me comunicar com bastante clareza porque afinal de contas esse era o meu foco melhorar o inglês e eu tinha estudado muito moral da história eu voltei pro Brasil sem casa né tendo que reconstruir tudo isso e a ideia de um artista que vende tudo ela é mais uma vez um diálogo com isso né com com a gente normalmente existem placas né família vende tudo é o artista vende tudo é uma declaração sobre essa essa história né sobre uma questão autobiográfica que mas também mas também sem sem desmerecer isso também uma reflexão sobre os acordos que os artistas fazem pra pra fazer pra pertencer a esse a esse universo né os diferentes mundos da arte né o mundo da arte né eu continuo ainda muito crítico a essa comoditização do trabalho do artista e de como que muitas vezes o trabalho do artista e eu não falo isso como se o artista fosse apenas vítima né mas de como que esse uso que se faz da arte como uma espécie de nostalgia do primitivismo né como se a gente pudesse usar esse trabalho pra dizer olha como o outro se comporta e e vender o artista vem de tudo é uma crítica também não só sobre esse sistema sobre a instituição artística mas também sobre os próprios artistas né que são muitas vezes assumem imposturas intelectuais e políticas em nome de uma fantasia de sobrevivência de ascensão social de elevação então eu tive experiências muito boas vendendo essas impressões dessa frase artista vem de tudo em plásticos que eu encontrei porque mais uma vez esses materiais são importantes pra mim esses materiais dizem também sobre sobre essa história e sobre sobre uma espécie de padrão de qualidade da arte das impressões de quanto custa eu vendi esses trabalhos por 40 reais 30 reais 15 às vezes um pouco mais então o próprio preço do trabalho também me ajuda a provocar uma reflexão sobre quanto que vale né se o artista vende tudo quanto vale esse tudo né e isso não é exclusivo dos artistas negros mas é uma questão muito relevante pra gente pensar a produção de arte negra contemporânea Tiago que história hein vai ser aquele momento até pra parar da edição gente eu tô chocado eu tô chocado eu tô chocado não dá pra ouvir isso e falar assim próxima pergunta a gente vai ter que cortar eu tô chocado eu quando perguntei eu imaginei que havia uma bomba de uma resposta dessa com essa história eu não sabia dessa 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 história toda mas mas vamos lá por lá a gente já tá no final viu Tiago pra você não ficar também hipertensado a gente tem só mais duas perguntas pra não tudo bem é que encerrar não eu vou encaixar essa pergunta agora mas tudo bem oi Tiago nem sei como eu vou encaixar essa pergunta agora não eu 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 admito que agora é fácil falar disso eu tenho sorte de ter amigos pessoas que me ajudaram muito é um grande amigo que faleceu infelizmente de de covid agora há poucos meses inclusive era um trabalhador do museu afro-brasil o Ailton ele me ajudou muito eu tive sorte de ter muitos amigos que me deram suporte pra encarar esse desafio de olhar pra isso que ao mesmo tempo ao mesmo tempo faz parte sabe eu que tive a sorte tive a possibilidade de estudar a trajetória de artistas negros ao longo da história brasileira isso não é incomum sabe as trajetórias dos artistas são permeadas por por muitas vezes por tragédias e eu não falo isso porque isso eleva ou romantiza o artista mas porque eu acho que isso só me motiva a continuar isso só me motiva a pensar a pertinência desses temas dessas dessas experiências sabe então é estamos aí estou continuo ativo continuo esperançoso no final das contas é uma boa história para contar vamos lá então Thiago cabelo é um tema muito abordado por artistas na afrodiáspora digamos assim da Lorna Simpson até Yasmin Tainá mas na maior parte das vezes é uma discussão que remete ao corpo feminino a maneira como beleza e como enfim como a padronização dos corpos é depois sobre o cabelo das mulheres negras né mas no seu caso você utiliza na imagem de dois homens né tem uma obra sua que você faz essa discussão do cabelo a partir da gravura de dois homens gostaria que você comentasse essa obra no próprio presente é é é legal que é engraçado você perceber de pensar isso a partir da da questão de de gênero né do é eu fiz outros desenhos como esse com com retratos de mulheres não são exclusivamente homens mas é interessante porque o Paper Doll que é um trabalho que também tem uma versão masculina e outra feminina digamos assim porque eu parto de duas pinturas do pintor holandês Ecaute que seria a o título é cheio de de dúvidas mas a a negra né e e o mulato é é ele é alguns trabalhos meus são eu sempre me surpreendo porque existem algumas dessas gravuras em acervos de instituições americanas aqui não existe em nenhuma instituição mas lá existem em algumas e é sempre recebo informativos de que elas estão participando de exposições que tem um caráter feminista isso isso me surpreende eu fico imaginando como primeiro esses trabalhos não estão em nenhuma instituição no Brasil e se eu fico imaginando se um dia elas estivessem se essas instituições escolheriam esses trabalhos para participar de uma amostra com que se posiciona claramente feminista né que trate dessas questões então são são é curioso é curioso perceber essa essa dissonância né talvez não dissonância não é bem a palavra mas enfim essa essas maneiras de interpretar eu acho que cabelo cabelo que para quem está nos ouvindo é um desenho razoavelmente grande feito numa folha de filtro de coar alimentos também porque é um material feito com fibras de algodão que tem uma qualidade muito interessante e que era era facilmente era fácil encontrar isso num preço barato uma folha desse tamanho uma folha de um metro por um metro para quem gosta de desenhar sabe que é difícil achar um papel com essa qualidade é um preço bem barato e eu fiz um desenho com carvão um retrato uma espécie de retrato frontal semelhante a uma fotografia de identidade 3x4 e sobre a cabeça né eu eu fixei a fumaça que que saía de uma pequena lamparina de óleo diesel queimado então assim como algumas pessoas queimam tetos de banheiro embaladas com seu isqueiro eu eu deixei marcas dessa fumaça de óleo diesel sobre o cabelo né e o que me interessa nessa imagem então dessa fumaça é esse caráter um pouco surreal né esse caráter quase que fantasmagórico que que esse cabelo tem né que é esse que essa esse objeto que tá essa áurea né mas essa áurea escura negra né essa áurea esfumaçada então o que às vezes inclusive impede que a gente veja claramente quem é essa pessoa então cabelo nesse sentido é uma também é uma provocação sobre esses essencialismos identitários sobre essa essas fórmulas de interrogação sobre quem é o outro sobre como a gente pode predefinir o outro então o cabelo ele ele é um a parte do nosso corpo talvez mais maleável né mais fácil de administrar mais fácil de codificar né e mais ou menos bom é uma boa é uma eu 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 tô aqui falando isso pensando nessa perspectiva do da transformação sabe como é fácil transformar mas eu também imagino que culturalmente não são não são só não é a qualidade só física do cabelo que permite ou não permite a sua transformação mas então esse trabalho tem tem a ver com essa com essa com essa sensação metafísica mesmo do do cabelo do daquilo que se coloca sobre a cabeça é e e então eu desenhei mas eu fiz uma exposição nos Estados Unidos com esses trabalhos esse trabalho ganhou um prêmio na USP dentro do programa Nascente junto com os trabalhos Árvore do Esquecimento que é quando eu adiciono fotografias dentro de bulbos de lâmpadas incandescentes né que dialogam em alguma medida porque essas imagens 3x4 também emboloram elas são atacadas por fungos e outros elementos então essa imagem aos poucos ela vai se ela vai se revelando à medida que ela vai se apagando então eu gosto de explorar essa essa condição da lâmpada que que oferece né esse uso dessas palavras né revelação apagamento esquecimento que são tão são tão queridas pelo campo da fotografia também do debate fotográfico Tiago eu queria perguntar você falou também anteriormente né sobre sobre esse jogo de continuidade diferenças da história do racismo né dessas permanências e dessas transformações tem um trabalho seu recente que é de 2019 que é muito impactante que é o The Greatest Thing que trabalha que trabalha com essas com essas dimensões a gente vai assistindo aquela sobreposição de imagens e momentos diferentes da história imagens obras isso vai isso vai sendo construído como é que foi a concepção desse trabalho bom eu fico feliz que você tenha assistido eu tô tão feliz que vocês viram o meu trabalho você não imagina eu não quero que isso pareça apenas vaidade mas é tão legal quando quando as pessoas veem o seu trabalho a gente faz eu acho que qualquer artista ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o trabalho e é e eu The Greatest Thing ele 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 é um trabalho que nasce obviamente a partir das contribuições inúmeras né de artistas que tem feito experimentações com o vídeo que tem feito experimentações com a imagem digital eu acho que qualquer artista que se preze trabalha com as mídias com os os temas do seu tempo com os materiais do seu tempo eu acho que isso não é isso não é nenhum privilégio meu acho que trabalhar com essas mídias é algo que está aí no nosso tempo eu poderia dizer mil nomes assim que fazem isso de um jeito que eu admiro o Arthur Jaffa que é um artista americano enfim tem vários mas tem uma coisa que me que me interessa muito no The Greatest Thing que é só é uma espécie de capítulo é uma obra que é um trabalho em vídeo que eu ainda não ele tem ele já tem três capítulos inclusive mas ele ele para mim também ele é um exercício de pensar a linguagem é um exercício de pensar como é que essas imagens digitais elas em que medida elas são elas são excesso elas são desperdício elas são elas em que medida a gente tem adaptado a nossa sensibilidade e aí tem eu tenho um pouco de tristeza nessa minha fala de como a gente tem adaptado a nossa sensibilidade a esse grid do Instagram do Zoom do Facebook da própria tela do computador quando eu penso ou na diversidade de produções criativas que já existiram no Brasil e existem em lugares que estão fora do circuito tradicional das artes escultores artesãos cantores performances enfim e aí quando você pensa essa confluência de energias um pouco se atrofiando óbvio que tem ações maravilhosas que explodem que exploram as possibilidades desse grid desse enquadramento mas esse trabalho é um pouco esse exercício de estabelecer propôs esse diálogo com as imagens quase que numa overdose então eu gosto dessa sensação que 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 essas imagens causam que não é exatamente de descrição mas de de afogamento assim de pancada mas ao mesmo tempo são imagens que a gente também já já conhece a gente já viu antes elas não são exatamente novidade em alguma medida nós já vimos essas imagens antes mas a a o sequenciamento delas né esse rearranjo delas pra mim é um é um gesto ambicioso quase arrogante da minha parte que é de tentar uma outra narrativa sobre essas imagens e de como é que a narrativa resultante disso não é uma descrição de cada uma dessas imagens mas o impacto que elas nos causam em conjunto né então imagens de amas de leite né imagens dessas mulheres sem rosto como é que elas como é que elas elas colidem com a imagem da 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 Cláudia né aquela senhora que que foi absurdamente violentada no Rio de Janeiro que foi arrastada que é que é mãe que enfim é muito difícil essa é uma questão que meus amigos americanos sempre me questionam eles sabem de uma notícia de violência sobre o Brasil e me questionam Tiago onde é que vai ser a passeata onde é que vai ser a manifestação e eu digo não não vai ter manifestação pelo menos na Paulista não vai ter uma manifestação sobre isso né como que a gente se anestesia com relação a certas imagens que são indescritíveis né são insuperáveis então como como esse trabalho é como que o primeiro vídeo em especial começa com uma imagem da dessa violência da Cláudia né registrada como é que eu ou qualquer artista mas é um desafio de pensar como se aproximar de uma imagem tão indescritível né tão insuperável né como 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 se aproximar de uma imagem respeitando os familiares respeitando a todos mas ao mesmo tempo como não se deixar anestesiar diante de tantas imagens de 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 violência né é então é esse trabalho é uma espécie de de exercício de 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 nova instalação instauração dessas imagens na nossa sensibilidade de 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 questionar a nossa sensibilidade sobre a nossa própria anestesia frente a essas imagens assim Tiago realmente para terminar eu não podia deixar de fazer essa 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 pergunta tem um texto muito bonito no seu site chamado declaração do artista e e você começa com uma frase que é não deveríamos acreditar no que os artistas dizem ou escrevem é preciso ter cautela quais são as cautelas que nós e nossos ouvintes que estamos aqui te ouvindo há duas horas deveríamos ter com relação ao seu trabalho e com relação a muito do que você o que você o que você nos disse como 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 lê você quais são as dicas bom como me lê eu 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 acho que eu eu falei sobre isso o tempo todo Matheus eu acho que eu começo respondendo ao convite de vocês que me deixa muito feliz dizendo que a arte é esse campo maravilhoso onde ela se auto-questiona no tempo todo né acho que a arte para ser arte ela se pergunta isso é arte né quem diz que isso é arte quem valoriza isso como arte quem atribui o valor a esse objeto quais são essas forças onde quais são esses endereços né eu acho que me colocar em risco não é abrir mão de ser ouvido mas é é como limpar as lentes sabe é oferecer o meu franco como como atestado de de parceria sabe como um atestado de de franqueza então inclusive para para que a gente reconheça que a a a verdade né ela 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 é um conceito muito questionável né a a é então por exemplo eu uma última história divertida posso prometo que eu eu vou falar ela em seis minutos sei lá você pode tudo vai lá eu fui convidado para fazer uma fala de encerramento do programa do era a última fala do dia de abertura das falas do programa histórias afroatlânticas destinada a professores lá no no MASP eu não sei se vocês chegaram a a ver algum registro disso mas eu 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 cheguei um pouco atrasado a minha fala e nessa fala de que as pessoas me esperavam no auditório mas é porque eu eu estava muito envolvido com essa fala eu 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 peço desculpas mais uma vez aqueles que me ouvem agora e que não e que me ouviram lá também mas eu acredito que eles saíram de lá recompensados porque o que eu fiz foi um exercício acadêmico em alguma medida de de apresentar meus pontos de vista a respeito do que seria a arte afro-brasileira a arte produzida e principalmente a recepção que que o ambiente das instituições e das e da produção de material didático era uma fala voltada para professores então eu eu fui cauteloso e dedicado a a pensar sobre questões que eram pertinentes a professores e aqueles que estavam interessados em pensar a aplicação da da arte da arte dentro da da sala de aula para para crianças e crianças negras né ou enfim e não negras obviamente mas o que eu quero dizer com essa história é que paralela a essa fala eu apresentei durante o tempo integral da minha fala imagens no telão da do do auditório e essas imagens eram colagens que começavam desde do sítio pica-pau amarelo até imagens de capoeiras jogando dançarinos de de vogue que é um estilo fantástico que tem uma pertinência política muito grande imagens de novelas da Rede Globo cenas de empregadas negras que ficam à beira das mesas esperando os patrões comerem tudo isso era exposto em silêncio cronometrado as min não cronometrado mas como eu posso dizer cincado enfim simultaneamente a minha fala essas imagens em mudo elas passavam e eu organizei essas falas para que elas se encaixassem com o conteúdo da minha leitura até que chegou o momento onde eu apresentei uma sequência de imagens de policiais agredindo professores na Avenida Paulista e essas imagens se seguiram por um bom tempo enquanto eu realizava uma leitura performática suave com um aspecto bastante intelectual na verdade essa fala foi uma performance foi um trabalho que ilustra esse acreditar ou não no artista eu acho que o artista mais do que a verdade ele tem a escuta e essa escuta ela é poder é importante que o artista tenha consciência de que esse poder ele não é gratuito ele é fruto de uma série de agências que podem ou não estar a favor do seu do seu interesse da sua comunidade então politizar essa agência é algo importante e eu e ela e assumir isso é algo fundamental do meu trabalho eu não vejo a arte como como um espaço de de ascensão de brilhantismo de excepcionalidade mas é um campo de tensão é um campo de de debate que que não pode ser naturalizado nessa chave de de produção de elite de produção de uma elite do o que quer que seja sabe porque é justamente isso que impede que muitas produções de extrema relevância continuem no obscurantismo continuem sendo negligenciadas e que desapareçam então então essa essa defesa de não acreditar no artista ela é uma fala política sem dúvida muito obrigado Tiago foi maravilhoso te receber aqui no Gargalheira excelente Tiago muito obrigado mesmo acho que os nossos ouvintes vão aproveitar muito essa conversa instigante que você nos proporcionou não eu que fico realmente honrado e feliz que finalmente eu possa conversar um pouco mais com o Matheus a gente se conhece há um bom tempo mas sempre tem muitas novidades vocês dois produzem muito tem muitas publicações enfim eu também acompanho o trabalho de vocês e fica aqui meu muito obrigado por essa escuta por dar visibilidade a a minha produção que em larga medida é astuciosa provocativa então eu fico grato que vocês fico muito grato que vocês tenham me dado essa chance obrigado a gente que agradece até mais obrigado até mais Gargalheira é uma realização do Seculti UFRB e Fiche e Camping Programa de Pós-Graduação em Sociologia Grupo História e Cultura Afro-Atlântica Mitita Núcleo de Estudos Carolina de Jesus Núcleo Afro Sebrato Núcleo de Estudos